Um relatório que traz uma radiografia da alfabetização no Brasil. O Ministério da Educação divulgou um documento com evidências científicas para melhorar a qualidade da educação no país. O MEC convidou mais de 50 estudiosos em educação para elaborar um documento sobre os desafios da alfabetização baseado em experiências científicas mundiais. Nós precisamos aprender a ler para depois ler para aprender. Sem essa primeira ferramenta, é como que impossível os nossos jovens poderem progredir na vida acadêmica. Após dois anos de debates e pesquisas, nasceu o RENAB, o Relatório Nacional de Alfabetização Baseado em Evidências. O estudo segue uma tendência mundial e vai orientar o ensino da leitura, da escrita e da matemática no Brasil. As produções acadêmicas apresentadas neste relatório impressionam pela variedade de disciplinas e temáticas abarcadas. Ciências cognitivas, neurobiologia, currículo. O documento se junta a programas como o Tempo de Aprender, que também se baseiam em estudos científicos para obter bons resultados. Esse trabalho que os professores fazem e que estão sendo formados para isso é muito importante no processo de alfabetização dos nossos alunos. Precisamos de políticas públicas de qualidade. Precisamos de melhor qualificação e formação dos nossos professores e o uso de abordagens baseadas em evidências científicas.